Djalma, você lembra do dia que eu fui... Dani, perdeu seis bans, cara. Seis bans. Parei pra abastecer e você passou? Ele se escondeu, ele foi lá no posto, lá no final, assim, que a hora que você passou, eu olhei de relance, assim, parecia que ele tava dentro... Caramba, ele me xingou, brigou comigo. Pra mim, ele tava dentro do teu carro. Ele tava abastecendo o Djalma, eu fui, sabe onde tem uma coisinha, uma proteção? Fiquei, assim, atrás da proteção, né? Caso explodisse, da muretinha. Aí eu modulei no rádio e ele começou a me xingar do nada. Eu falei, não, eu tô aqui, Otávio, para. Porque a hora que você passou, eu só vi a cabecinha e a janela, entendeu? E encaixou... Oi, Doc. Tranquilo. Bem, bolado, tu também. Caralho, ele tá... Tá ruim, viu? Tá ruim, né? Tá com um vazio no peito. Estranhamente, ele tá com... Acho que é a coma, deixou ele num vazio no peito, né? Fazer uma corrente de fé. É isso aí, boa, Gonzalez. Uma corrente de fé. Levanta os braços aí, o Djalma. Pedindo, pedindo aí, para ele voltar. Desliguem as paredes do Reginaldo. Errem a dosagem. Que é isso? Nada. É o prefeito? É o prefeito. Ai, meu prefeito preferido. Tá com um vazio no peito, coitado. Precisamos de você. Prefeitão Reginaldo. Alguém liga pro reverendo, se ele não levantar, já dá extremunção. Caramba, tá bem calurado, hein? Pois é, tá difícil, viu? Bora, bora. Você tem que tentar uma ressuscitação com eletroestimulação. Ah, na próstata? Cadê, cadê o cabo? Ah, já sei, já sei, já sei. Sai todo mundo de perto dele. Olha lá, né? O diálogo. Olha lá o taser. Boa, boa, doutora. É, eletroestimulação. Boa, 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 doc. Aí, olha lá. Ó, ó, voltou, mano. Caralho, essa é a minha doutora, mano. Não, não, ó. Pode ligar pra mim, ó. O perfeito acordou, né? O gigante acordou, tá? Fica à vontade. Faz aí uma postagem oficial. Eita. Eita. Caralho, porra de todo mundo. Vamos prender. Vamos prender. Caralho, no médico. E aí, caralho? Que isso, que isso? É os cinco minutinhos? É isso. Ó, pede pra todo mundo que tá aí da sair, porque ele acabou de acordar do fome. Então, vamos falar no nosso deles, por favor. Caralho, perdemos a chance de zoar o Reginaldo, falando que ele ficou em coma, tipo, seis anos. Nossa, é verdade. Já pensou 40 e poucos anos. Nossa, que oportunidade que a gente foi. Perdemos, né, velho? Puta, que pariu. Na véia ali, todo mundo colocava os cabelos branquinhos ali, pintava de spray, cabelo branquinho. A Margot já tem essa cara de véia mesmo. Nossa, mãe do céu e da terra. Nossa, Margot o Aldo, filho. Pô, mas ainda bem que o Luan não falou que ele ficou seis anos em coma, né? Até porque ele ficou doze. Eu acho que a gente não tem nenhum prontuário pra... Pra passar... Como é que chama? Atestada. Ai, só escuta ele apanhando. Precisava fazer. A porta certa tava fechada. Eu fui pro lado errado. Potinho de maçã. Oferta pra ter de nada. Nossa, vai tomar, ó. Porrada. Porrada. Nossa! Nossa, três. Três pelo preço de um, velho. Três. Tô tentando fazer a porra lá. O dele, vocês estão... Ela pegou até o marreta, velho. Coitada. Eu passo raspando o meu penteado aqui, ó. Olha aqui, ó. Rancou um pedaço da minha sobrancelha, velho. Robinho, olha aqui, ó. Rancou um pedaço da minha sobrancelha, velho. Cadê? Aqui, ó. Caramba, cadê uma porrada tripla assim, né? Também nunca tinha visto. Nossa! Derrubou o marreta numa só. Ó lá, velho. Ó lá, Binho. Você não pode brincar com essa porra desse taco aí. Ô, Binho, se controla isso. Dá uma segurada aí, moçada. Não, ele não desmaiou, não. O coraçãozinho tá 100%. Ah, deixa eu ver como é que tá o coração. Eita, pô, uma espurrada. Caraca, velho. Tem que tomar a capacidade, viu? Ai. Ô, homem, vamos ver pra mim? Passo. Bate no Daniel. Meu Deus do céu, cara. O bom é que o Panta é pequenininho, velho. É mais difícil dele acertar as bombas, velho. Eu não posso bater nele. Oi, filho do... Mano, que filho de uma puta, né, velho? Por isso que ele não dirigia na DOC, velho. Peraí que ele não tá vendo. Eu vou dar uma paulada aqui. Ele vai achar que foi você. Você só grita... Só grita aí. Vai. Um, dois, três e... Não. Nossa. Tá louco? Ih, ó a segurança. Uma parede, velho, quebrou. Não, velho, não, velho. Vocês não pegaram a parada aí. Putz, se apetece que... Oi, Índio, tudo bom? Oi, Margot. Oi, Índio, a chave. Opa, doutor, bebendo em serviço, é isso que eu tô vendo? Uma cervejinha em serviço, é isso mesmo? Não. É bolado. Opa. Não, eu não acredito. Tá aqui filmado? Filmado e fotografado? Zero por cento, cê tá dando cabalhando por quê? Era zero por cento. Que isso? Meu Deus. Catomou. Meu Deus. Pô. Também. Vamos trabalhar. Era zero por cento. Vamos sobrar pra nós. Dá a chave do carro pro índio, Binho? Tchau, gente. Vou trabalhar. Tchau, tchau. Bebendo em serviço, né, Uber? Não. Ali era... É o Uber que nós tem. Era água tônica. Era água tônica. Qual o nome daquela cerveja sem álcool? Eu esqueci, tem uma cerveja. Levanta aí, Uber. Não, mas no Brasil tem uma só. Que é a mais famosa. Agora, né, doutora? Eu tô falando uma coisa bem véia. Tentou armar pra você aí, mas... Oi? Tentou armar pra tu aí, na rataria. Levanta aí, Uber. Anda aí, Uber. Ah, não. Queria lembrar o nome da cerveja sem álcool. Minha tia tomava muito. Meu Deus, é aqui que tá acontecendo ali. Ó, tomou-lhe uma. Tomou-lhe uma. Entenda. Devolve, devolve nela. Devolve nela. Caraca, eu vou matar o Alberto, velho. Que orgulho de mim, né? Primeira vez que eu não tô envolvido na briga, né? Ótimo, eu acho ótimo. Caralho, olha ela dando no chão, velho. Eu tô tomando. Agora eu não sei o que você vê. Calma, dá uma vontade. Calma aí, deixa eu dar uma paulada ali. Nó. Era só pra dar graça da paulada. Ai, caralho, olha eu. Tem que ensinar essas novatas, né? É um percado. Parece uma maritaca. Caralho, Ibinho. Pra que isso, mano? Tu não bate no meu chefe. Tu não bate no meu chefe. Como é que eu desligo? Como é que desliga com isso aqui? Tu não bate no meu chefe. É, eu tive o mesmo problema. Por isso que eu não faço. Nossa, o que aconteceu? Nossa senhora. Vou tirar os dois com uma tacada só, hein? Vou dar duas coelhadas num... Ah, você vinha e tem troco, hein? É, tem troco. Nossa, que é isso? Nó! Ah!